Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está com um programa especial, num horário que não está marcado. Inclusive, eu nem avisei vocês, porque eu tinha que ver a agenda desse meu convidado, que é muito especial. Hoje eu vou entrevistar sobre o Eu Sou e também a questão do Vezac, o meu amigo, que eu chamo ele de Sanático Mara Galaxial. Por que ele tem esse nome? Ele tem um canal no South Cloud, acho que é isso? Isso, onde ele faz muitos decretos, muitas orações e músicas maravilhosas relacionadas à Fraternidade Branca, às experiências dele, e é maravilhoso. Bem-vindos, Sanático Mara Galaxial. Obrigado, gratidão, namastê. Muito obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez, uma satisfação imensa estarmos unidos nessa jornada da ascensão na luz, trazendo a sabedoria e compartilhando conhecimento. Legal. Eu te chamo de Bruno ou de Sanático? Como é que você quer que eu te chame aqui na live? Você sempre me chama de Sanat. É, eu vou chamar de Sanat. Então, tá. Primeiramente, explica para o pessoal quem é Sanático Mara. Quem é Sanático Mara milhões e milhões de anos atrás, ele trouxe a vida, a chama da vida, a Terra, quando não havia mais vida. Houve uma decisão na Confederação Galaxial, os maiores tribunais, que aqui a raça estava muito involuindo. Ele se prontificou a descer e trazer a chama da vida, ancorar. Então, esse é o Sanático Mara. Ele é um grande ancião de dias, um avatar bem conhecido. E ele, de fato, viu que tinha um peso, ficou conhecido como a estrela escura, que era até pela falta de luz. E, ao descer, ele sentiu esse peso kármico, até ficou um pouco entristecido, de que tamanha sentia essa missão. Essa é a história, é uma história bem longa e bonita. Depois vieram a comitiva de Sanático Mara, de Vênus. Desceu depois, quando ele estava lá na varanda da casa dele, vieram descendo, né? E cantando, trazendo alegria para ele, depois de um certo tempo. Mas ele foi o primeiro a se decidir. Aí eles cantavam, não, não os deixaremos sós, meu amado mestre, não estamos aqui. Aquilo trouxe, eles perguntam, dentro dessa comitiva estava o Buda, lá no meio. Bacana. E Sanático Mara é o Jesus fragmentado aqui na Terra? Cada avatar, cada mestre, ele tem uma missão num tempo, né? Isso é tudo programado lá em cima, de uma forma muito complexa e organizada ao mesmo tempo. O Sanático Mara, de fato, foi como um Cristo, mas muito anterior ao Cristo, né? Milhões de anos da Terra, quando não tinha luz. Ele, de fato, segurou esse peso cármico, né? Muitos mestres, né? O mestre Budifício segurou. Até o santo seguro na oração, né? Você vê até hoje em dia alguns seres que começam a orar muito, fazer jejum. Tem um aqui no sul do Brasil, faz muito, mas ali começam a aparecer até chagas na mão dos seres. Nossa! Então, em cada tipo de sofrimento que às vezes a gente vê os seres passando, assim, iluminados, eles estão purgando carmas pela humanidade e para a humanidade de forma consciente, né? Existem muitos, assim. Bacana. E, Sanat, qual a diferença de um avatar e de uma Godisattva? A Godisattva, geralmente, é o nome, né? A maioria da doutrina, o corpo de doutrina esotérica, explica que é o corpo físico do mestre, entendeu? Por exemplo, esse aqui é o Godisattva, a pessoa humana, né? Vamos dizer assim, Bruno Polanete, né? É o Godisattva, por exemplo, de Sanat Kumara. Karen Rodrigues é o Godisattva do Real C. Você deve ter o seu nome. E o avatar, ele é uma qualificação para uma hierarquia superior relativo a que ele traz muita luz, traz muito conhecimento, muito conhecimento, diferente de salvador. O Samael Umbeora, ele explica a diferença entre avatar e salvador. Jesus Cristo foi um salvador, diferente. O avatar, ele já traz conhecimento. muitos, muitos conhecimentos, luz, o salvador, ele vem salvar a humanidade. É uma diferença sutil, mas ambos acabam, assim, sofrendo muito pela humanidade, ambos, né? É só uma questão de entre trazer muita doutrina, muito mesmo, iluminação e purgar sofrimentos. Bacana. Bom, já que a gente está nesse assunto, depois a gente entra nos outros. E Maitreya, você sabe falar alguma coisa de Maitreya? O Buda Maitreya, o Buda Maitreya é um Cristo que ele nunca se encarnou. Ele é como se fosse assim, ele sustenta a luz de todos os outros Cristos. Então, ele, mas é interessante ele nunca se encarnar para ele ficar imaculado, entende? A mente dele é igual o nosso eu sou o que eu sou. Depois nós vamos entrar nisso, o nosso eu sou o que eu sou, nosso Pai Divino, diz ele que não vê nada dos nossos pecados. É como se nós fôssemos perfeitos. É o santo Cristo pessoal intermedia. Então, o Buda Maitreya, ou Cristo Maitreya, ela figura com o cabelo longo, meio moreno, retratada nos ensinamentos, mas ele nunca chegou a se encarnar aqui na Terra, nem se manifestar para manter essa alta frequência vibracional imaculada, e ele sustenta para os outros Cristos uma certa frequência. Mas é difícil compreender no nível linguístico, né? Por isso que nós temos que ter um aprimoramento da língua. Mãe Maria fala isso nos ensinamentos porque você transpassar o ensinamento com mestria, são diferenças sutis na linguagem, por exemplo. Então, Jesus Cristo é quem? Jesus Cristo é o Senhor do Mundo junto com o Batama Buda, que são os senhores do mundo. Quem eles foram? Então, é interessante a gente estudar essa complexidade. E à medida que a gente desenvolve a intuição, a percepção, a gente sabe o que é aquilo que elas fazem. A gente sente. Sofrimento existe, sofrimento. Eu já sofri por alguém. Então, você vai compreendendo a realidade daquele ensinamento. Então, voltando ao Buda Maitreya, ele sustenta, ou é um Cristo Maitreya, como se fosse uma luz de todos os outros Cristos nessa... de nunca cair, digamos assim, da alta frequência. No mundano, né? Ele fez mais que os outros. Então, não. Aí vem um outro, aquele é especialista em descer e voltar. Por exemplo, Samael, no VO, desceu e voltou cinco vezes. Então, é como se fosse um ímã puxando das entranhas. Existem especialidades dos reais cílios. Cada um tem uma, digamos assim, uma técnica específica de resgate de almas. Perfeito. E porque tem um senhor que já faleceu, eu esqueci o nome, professor. Eu esqueci o nome. Ele fala muito do... O Dorin gosta de estudar ele. E o Carlos Torres... O Carlos Torres é uma galera aí, era discípulo... Não é discípulo, ele era o mestre. Saracena, Rubens? Não, não é o Saracena. Nada a ver com o Umbanda. Eu esqueci o nome dele. E ele falou que o Maitreya encarnou em 47. Ele saiu na perfeição e não aguentou e entrou para dentro da terra, para o mundo intraterreno, lá em Xambala. Explica isso. Existe essa promessa até que ele tem que voltar. Tem um astrólogo aí famoso, ele fala que o Boatos, né? Que ele vai reencarnar lá na Eubiose. Isso. Então, que ele tem que reencarnar. Tem essa lenda aí. Será que ele está ali? As pessoas ficam sondando onde ele está reencarnando pela primeira vez, porque é na Era de Ouro, né? Aí a frequência fica compatível. Lembra que eu falei que a frequência é muito alta? Então, ele desceu um pouco antes, não teria... Entendeu? Não deu certo. Então, esse ajuste, realmente, do mestre com os apóstolos, com a doutrina... Às vezes, ele sofre, né? Mas está num momento propício. A aceleração vibracional da terra, as frequências retas estão bem altas. É possível que ele esteja, agora, já mais alinhado com essa questão. E até que há boatos que ele seria um adolescente já, mas ninguém sabe. É bom ele ficar em secreto. Mas só falar, bafafá, que ia dar isso, né? É. Bacana. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no Eu Sou, né? Como que a gente pode ativar o nosso Eu Sou? Posso falar uma coisa, já que ele está falando? Falam realmente... Eu estudei muito sobre isso aí. Falam realmente que ele está um adolescente entre 15 a 17 anos. Nem de maior ele é ainda. Estudei. Realmente, a Karina está com a... Eu sou da eubiose. Gosto muito de falar. Quem que gosta? O pessoal da eubiose. Eubiose. Na realidade, dentro de Xambala, o tempo não é tão acelerado como aqui na Terra, né? Claro, claro. Mas vamos lá. O que é o VESAC? O VESAC é uma comemoração que atualmente é internacional, mundial, de Guatama Buda. Buda, um menino Buda. E jogam, batizando água nele, como um símbolo de batismo, uma homenagem. E esse dia ele varia, né? Porque ele é na lua cheia de maio. Na primeira lua cheia. Então, agora... Eu vi ontem a lua estava cheia. Então, cada local faz... Às vezes pode ser no dia 10 de maio, às vezes no dia 1º, dia 3º. Então, quando for a lua cheia, a primeira lua cheia, estão ali. Mas, na Índia mesmo, os budistas comemoram durante a lua cheia toda. O que se faz? Oi? Não, é que tem alguém que está falando. Eu sou budista, é que eu não consigo ler. O devoto é a lei mística, ou seja, Deus que se manifesta na criação. Nam, yohu, hengi kyo. Acho que a pessoa estava falando um... É um jeito de se fazer muitas oferendas, né? Oferendas, seja com dança, flores, objetos, tudo que seja realmente com aquele sonei, né? Com a intenção verdadeira de alimentar aquela espiritualidade nele. E ele pega aquilo e derrama como bênçãos multiplicadas para a terra. Então, as oferendas... Perfeito. O VESA que a gente tem que comemorar, porque eu vejo que as pessoas se juntam para fazer uma meditação, uma oração, porque parece que tem horário. Foi às sete e quantos? Sete e quarenta e cinco nós fizemos hoje. É um ritual? E às dez e quarenta e cinco. Parece que são três horários. É, o ano que amanhece, né? Antes do sol. Interessante, olha como é que eu sou alinhado. Hoje, por uma pessoa estar viajando de avião, eu tive que acordar fora do fuso horário mais cedo. Então, acabei, na madrugada, acordando cedo. E dia sete é o dia do perdão. Eu entrei no ar, ó, comecei a falar do sete, eu entrei no ar, quando vocês ligaram, estava 77% a bateria do meu celular e era 17,7%. Agora está 70% e é 17,23%. Eu trabalho muito com o sete, que é o perdão, a transmutação. Porque eu nasci no dia 16, 16, 17, do mês 7, de 1977. Então, eu fico alinhado com o outro espaço. Mas, voltando à questão do que nós estávamos falando, eles estão baseados nas três joias, né? Do Buda, conhecer quem é o Buda, a história do Buda, e ele que foi o mensageiro, né? Todo respeito, a admiração à sua vida, aquela renúncia que ele fez da riqueza, etc., que todos nós sabemos. Tem o Dharma, que é o ensinamento, o conhecimento, o corpo de doutrina, que é muito vasto, né? O cristianismo, a pessoa tem que conhecer. Essa é a segunda joia. A terceira joia, a Sanga, que seria a instituição, o corpo de doutrina, as pessoas, o grupo. Eu já pertencia a vários grupos e vejo como que isso realmente é diferente. Você tem a doutrina, o mestre. Agora, o grupo, a gente tem que cultivar. Os mestres falavam o calor do grupo, né? A instituição, zelar pela casa, aquela... Então, isso aí é o Sanga, a atividade. Participei de grupos, realmente, você tem que ser sempre ativo, né? Não adianta estar lá o nome, ah, igual os católicos. Eu sou católico, católico e quê? Então, esse Sanga é essa atividade intensa em ação do grupo, esse entendimento, essa entrosação, amizade. Então, é um dia para também se oferecer bem e caridade, amor e felicidade aos que não têm felicidade, não têm amor. Assim, está com carência disso. Então, é um momento de se fazer... Visitar asilos, crianças, doar presentes, fazer doações menores ou maiores. Mas, para quem é místico, muito místico, ah, eu não visitei ninguém. Dedicar muito tempo a oração, jejum e meditação também é uma doação, porque aquela energia vai também. Então, não adianta dizer que, ah, aquele que entregou flores, ele apareceu, ele é melhor, aqui dançou, é melhor. Não, cada um tem a sua expressão, a sua intensidade. Às vezes, aquela que apareceu mais lá dançando, teve aquela intensidade do amor maior que a pessoa esteve em meditação. Cada um tem o seu tom de amor, a sua expressão de arte, cada real ser. E, ah, a gente tem que saber valorizar isso e olhar todas as oferendas e aceitar isso com uma multiversidade da criação, com cocriadores que somos, irmãos. Bacana. Bom, você comentou que nós temos uma frequência alta no planeta Terra, através da, você falou da, não é da malha magnética, da ressonância chuma, é isso? É, que vem com cinturão de fotos, dia galáxia, 5 de 28.800 anos aproximadamente. E, neste momento que a gente está no planeta Terra, com essas pandemias, muita manipulação suja nas mídias, a política, a coisa que parece que está desandando, o que é importante as pessoas que estão despertas fazerem agora? Então, acho que seria legal sentar no assunto do Eu Sou, né? Pegar o gancho. É, o Eu Sou é justamente plugar na energia mais intensa, com técnica e conhecimento, sabedoria, e poder trazer essa luz para a Terra para resolver todos os problemas, de maneira genérica falando. Mas, está aparecendo toda essa sujeira, porque, na verdade, sempre houve, e agora está vindo à tona com a luz. Está vindo o dia, galáctico, grandinho, então, isso vem à tona, né? É meio apavorante, vem também, ao mesmo tempo, apavorante no seguinte sentido, que não se via, mas estava oculto. E, ao mesmo tempo, vem as cobranças. Por que essa rigidez? Porque estávamos, a humanidade, defasados, né? Com nossa evolução espiritual. Então, em tudo nisso, há misericórdia, porque esse ciclo de 28.800 anos não é uma cobrança, assim, ah, foi cobrança de Buda, foi cobrança de Jesus. Não, é uma cobrança do universo. Yod, re, vot, re. É o quê? Yod, a semente, relança, vota, recolhe a semente. Então, é o momento da colheita. Então, o próprio nome Yod, revoldeu, seria acolheita. Mas aí, intervém, né? A misericórdia, a benevolência dos seres da misericórdia, o Aninho, Jesus, a chamabilidade, retardando. Para quem estuda, vê até que essas energias vinham, as explosões solares já vinham desde 2012, e centenas de milhares de bolas foram colocadas entre a Terra e o Sol para essa frequência não entrar mais acelerada e para as pessoas ficarem tendo delírios, né? Então, assim, delírios da incompatibilidade frequencial que é muito alta e o ser humano baixa. Então, houve essa misericórdia, por exemplo. Então, é essa aí, te respondendo a sua pergunta do que é tudo isso, um pouco, né? Eu poderia falar mais aqui, mas quanto melhor a pergunta específica, mais específica eu posso ser também. E, a partir daí, o que as pessoas podem fazer para elevar a sua própria frequência? Como eu falei, o eu sou. Aí entra o eu sou, né? O eu sou é a conexão consigo mesmo. O eu sou que eu sou é o real ser. E... Está até aqui o quadro. Eu vou ter até aqui. Ah, lindo. Esse é o eu sou. Essa bola aqui em cima. No meio ao Santo Cristo do Sol, embaixo, somos nós, envolto na chama violenta, quando se invoca a chama violenta, e o tubo de luz. Esse tubo branco é o tubo de luz quando a gente faz a chamada do eu sou. Tem um chamado pequeno, que é a presença do eu sou tão amada, cela-me no tubo e no luz da chama dos mestres ascensos em nome de Deus, agora invocada. Fala devagar, para a gente não acompanhar. Fala devagar. Fala devagar. Fala devagar. Pelos guardiões da chama. Mais rápido que isso. Presença do eu sou tão amada. Vamos lá, que é a pele genélica. Presença do eu sou tão amada, cela-me no tubo e no luz da chama dos mestres ascensos em nome de Deus, agora invocada. Que ele liberte o meu tempo de toda a discórdia que me é enviada. A chama violenta invoco agora para todo o desejo consumir e arder pela liberdade até no seu fogo me incundir. Três vezes. Por que que o pessoal que decreta na grande fraternidade branca, eu vejo a Carmen Balesteiro, ela fala rápido? Eu sou, eu sou. É, é, porque principalmente a chama violeta. A chama violeta é também conhecida como a chama cantante, a chama vibrante, dançante, alegre e acelerada. No arco-íris, ela é a última cor, porque é a mais acelerada. Então, quando você é como se ela tivesse essa frequência. Você vê aquelas músicas não alegres, clássicas. É ela. É a chama cantante, alegre. Então, você tem que... Você começa, você vai acelerando. Ela é feita para ser assim. Bacana. Tem uma pessoa que perguntou se esse decreto que você fez agora, do Eu Sou, existe por escrito para a gente mandar para a galera. É fácil a gente achar na internet ou não? Está em livros? Tem na internet, sim. Tem na internet, sim. Você sabe como é que chama? É a poderosa presença do Eu Sou, invocação da presença do Eu Sou. Esse é o tubo de luz. Tubo de luz pequeno. Porque tem o grande. Você quer que eu fale o grande agora? Grande? Quero. Quero para o pessoal conhecer. Ô, minha poderosa presença do Eu Sou, tão constante e cheio de amor. Tu que és a luz de Deus no alto, cujo resplendor forma um círculo de fogo diante de mim para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo para ti para que coloques agora mesmo em redor de mim um grande pilar de luz da minha divina e poderosa presença do Eu Sou, mantendo intacto a cada instante, manifestando-se como a cascata resplandecente da maravilhosa luz de Deus, cujo nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Vá subir por este maravilhoso círculo elétrico de energia divina uma onda de fogo violeta transmutadora da liberdade. Que a sua chama violeta em contínua expansão venha para o campo de força da minha consciência. Que lindo! É bem forte isso aí, hein? Salat, e quais são os seres da fraternidade que estão agora postos no planeta Terra por conta do que está acontecendo agora? Qual é a pergunta? Quais são os seres? Os seres da grande fraternidade branca, os seres angelicais, os elohims? Quem que está agora ajudando nessa transição planetária? Neste momento de pandemia, você sabe? Os mestres? Todos, sem exceção, aquele que mais você invoca, ele mais vem. Por exemplo, se você invoca a chama violeta, você vai evitar que aconteça mais pandemia, catástrofes, mais, é, todo tipo de karma. Agora, para para deter essas pandemias, estão vendo a chama da cura, os mestres da cura. e para cada raio, você tem essa invocação de cada mestre, né? Existe essa ciência. Se, por exemplo, para Celso, Galena, Hipócrates, Hermes, Trismegis, São de Adonai, Mestre Uracocha, São de Rafael, são anjos da cura. Ciclópea, Jesus, Maria, são todos anjos da cura que a gente tem que invocar, que aí já aconteceu a doença, então procura curar. Agora, para evitar manifestar problemas, então, a chama violeta transmuta para proteger, para que não tenha ataques malignos, porque o raio azul. Então, é uma coisa complexa. Não existe, por exemplo, um ser específico nessa questão que tem todos os problemas, existe uma multidiversidade de hierarquias, entende? Tá, eu vou pegar aqui... Eu vou comentar aqui o nome do decreto, vou falar o nome certinho para eles pesquisarem. Eu também quero te perguntar, porque você fez um decreto no teu São Clópe, no dia 3 de maio. O nome do decreto é 15. Eu escutei no teu site, Clópe, e é a esfera violeta de Orintas. Quem que é Orintas e o que são essas esferas violetas? Eu achei muito interessante para a gente escutar agora nessas épocas. Por isso que eu te perguntei, qual é o mestre que está ancorando? E eu achei super forte esse teu decreto. É, o Orintas foi um... É o regente do planeta violeta, com seus 144 mil sacerdotes e sacerdotismos da chama violeta, que num planeta em que estava com circunstâncias semelhantes a nossa, o povo ouviu o chamado, começou a fazer ruim. Vamos supor que isso aparecesse na televisão, vamos supor que na rede de Bluberg. Teve, por exemplo, Portugal ouviu o chamado de Marisa e livrou na Segunda Guerra Mundial. Ficou intocável. Então, como se o planeta tivesse ouvido e tivesse transcedido. Então, a Terra está nessas situações semelhantes. O Orintas, o dia dele é o dia 3 de todo mês. Um dia antes, um dia 2, se faz muito raio azul, se você estivesse se protegendo. Essas esferas, cada sacerdote sacerdotista, eu ou o Orintas próprio, tem em seu poder uma esfera que domina e comanda e aquilo pode descer aonde é solicitado e sair purificando. Essas são dispensações da Elizabeth Clare Profetti que você vê. Igual quando retornou quando um ser chorou e pediu, o Orintas permaneceu mais tempo na Terra quando a gurumar Elizabeth Clare Profetti, que foi o Papa Pio XII, solicitou, por favor, Orintas, fique. Então, sempre tem um intermediador puxando, mesmo ele estando muito ocupado em outras... Aí, por último, ele falou, não, tem muitas outras missões, outros planetas tem que ir, mas ele teve as dispensações de Orintas. O planeta violeta não tem nada a ver com o San Germán. Não, nada a ver em questões de quem é quem, tem hierarquias, mas na frequência da chama é a mesma forma, chama violeta. Só que a intensidade e o dia de Orintas e a forma é no dia 3, seria muito bom e o Orintas ela tenha essa dispensação aqui, que eu vou falar. Em nome que eu sou o que eu sou, meu santo Cristo, salve a luz de Deus que nunca falhe. Eu invoco a multiplicação dos decretos de chama violeta pelo poder do 10 mil vezes 10 mil, pelo poder do 10 milhões vezes 10 milhões, pelo momento de chama violeta do corpo causal de Orintas, pelo mar de chama violeta ancorado no centro da Terra, pelo poder do planeta violeta e suas legiões maximizadas pela Elohim Máximus. Esses decretos sejam selados em nosso corpo causal de acordo com a vontade de Deus. Invoco também os anjos da ordem do senhor Zadkiel e peço para preencher os contornos da Cruz de Malta sobre esse santuário conforme a dispensação dada a San Germain pelo senhor do Carmo em junho de 1991. Assim seja, o que está acontecendo aí que eu falei? A pessoa faz o decreto de San Germain, mas se ela fizer essa multiplicação de Orintas, aquilo vai multiplicar vezes 10 mil. Então, existe muita ajuda, que a humanidade precisa estudar, realmente. É igual o poder do Terço e do Rosário, as pessoas não têm ideia do que isso aí, a libertação que faz, se soubesse, estaria fazendo todo dia. Tá. Bom, eu sou apaixonada pelos teus decretos, inclusive, quando eu preciso de algum apuramento mais power por causa dos ataques, eu sempre te peço ajuda e você é maravilhoso. Você entra em oração e, para mim, é muito bom. aí eu quero te perguntar o seguinte, a gente criou um grupo de oração do TV Galáctica para ajudar o planeta Terra, ajudar as pessoas nesse momento. Eu queria saber se essa tua oração do South Cloud, do Oriental, é Oriental, né? É Oriental, olha, eu já estou falando errada. Oriental. Oriental. E o exorcismo do ar, você acha que seria interessante as pessoas escutarem e, junto, participarem do teu áudio? Sim, cada pessoa vai ser puxada por afinidade a um determinado decreto, né? Eu, por exemplo, como fiz muitos exercícios do ar, eu percebo sinais das folhas que caem, cada mini folha das árvores, do vento, são sinais. E a pessoa quando faz o exorcismo do ar, se a humanidade fizesse, poderia evitar, né? Tufões, por exemplo. Mas, por exemplo, o exorcismo do ar também não pode limpar essa bactéria que está no ar? Pode. Pode, sim. Muito. Existem várias armas, né? Tá. Bom, eu acho interessante, Sanat Kumara Galaxial, você falar do seu Sound Cloud, porque já está pronto, já está com a música, você entoa da maneira correta, convido o pessoal para conhecer o seu Sound Cloud, porque eu acho interessante o teu exorcismo do ar, esse que você colocou hoje de manhã, eu escutei, eu fiquei bem impressionada com os seus três decretos, né? Você fez as esferas violetas de Oni Taz, você fez a purificação de Oni Taz, que é a parte 2, e você fez a purificação do Oni Taz, parte 1. E aí depois você colocou uma música que acho que é da tua autoria, não sei, a música de Oni Taz, o governante do planeta violeta, que eu acho bem interessante esses decretos, porque as pessoas hoje estão trabalhando muito em pró do planeta, e de repente não tem uma oração adequada, não sabe se conectar, e já está pronto isso, né? Esse Oni Taz é obrigado a fazer dia 2 e dia 3, ou pode fazer todos os dias? É aquela questão como o festival do Buda, né? Faz um dia, parece que aquela energia concentra, né? Existe a... Então, vamos meditar todos juntos em tal dia, orar, então acaba criando uma egrégora, uma energia, uma ligação mundial, essa é a intenção. Pode fazer outro dia, mas em geral se pede para fazer essa unificação, para criar uma frequência, né? vibracional é igual, mas no planeta todo mundo tudo, então aquilo vai junto, uma forma energética organizada. Bacana. Pessoal, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem essa live com os amigos de vocês, para que cheguem no maior número de pessoas possíveis que gostem do assunto e que possam ajudar. Porque o Sanat Kumara Galaxial, meu amigo, ele tem muita informação, ele tem muito conhecimento, e é legal a gente compartilhar. vai ficar gravado com todos os meus programas para quem perguntou, né? Então, é só você dar um like, assinar o canal também, para que chegue no maior número de pessoas essas informações. Sanat, eu percebo que as pessoas estão tendo, pelo menos no meu ciclo de amizades, tá? No meu ciclo de amizades, elas estão tendo insônia, não estão conseguindo dormir direito, e quando dormem tem muito pesadelo, né? Eu, por exemplo, eu durmo cedo porque eu tenho sono, principalmente quando eu volto a fazer a ginástica que eu voltei agora, e eu percebo que está demorando um pouco para vir o sono, então eu não sei se isso faz parte da massa crítica que a gente acaba se conectando a isso, né? As preocupações, o medo, eu não tenho esse tipo de sentimento, mas eu sinto um pouco de dificuldade para dormir. e o que que você pode ensinar as pessoas a fazerem? Eu ensino elas a fazerem um círculo de proteção, aí eu quero que você fale, o que que você pode ensinar para que elas possam ficar com mais harmonia? Se existe alguma oração, decreto, o que que pode ser feito? Tem pequenos detalhes que mudam muito e grandes, né? Por exemplo, as pessoas se comem ou jantam ou comem açúcar que ela vai gerar energia, café também, aquela luz branca fica ligada até a outra hora aquilo mantém o celular, então tem coisas que são físicas, as outras coisas obviamente tem a malha cósmica do medo devido ao corona que também deve, então pode ser motivos diferentes, né? a estatística acaba dando um número muito alto somando ao que já tinha, com o que chegou e com o fato, por exemplo, você falou do exercício, um ponto, eu já conversei muito sobre isso, as pessoas estão mais em casa, não estão gastando energia, aí o que? Com a energia acumulada, aí não dorme, entende? Agora, se a pessoa caminha, faz exercício, vem aquela sonheira do cansaço do exercício, tem muitos fatores, a pessoa toma um café tarde também, vai querer dormir, não vai dormir, o tal do jejum intermitente, a pessoa parar de comer um pouco mais cedo, pelo menos oito e meia, nove horas, agora a pessoa faz uma janta até as horas, como é que aquela energia toda vai ser levada. Então, tem fatores óbvios que às vezes erros mais primários que ainda todos nós cometemos. Por exemplo, duvido, uma pessoa pega um dia e faz quatro horas de exercício, vai bater na cama e dormir igual ao palco, porque o corpo já não aguenta. Não tem que estar muito em casa, ficou preso aí, então, mas tem a questão do outro lado, sim, com certeza, tanto do medo, que algumas estão entrando nessa frequência, do medo da pandemia, que gera a tensão, que é o estresse, aí fica acordado, quanto a questão da aceleração vibracional planetária, que também deixa a pessoa ligada. Difícil, até ajustar. Concluindo, ajustar esses detalhes, que eu falei que são fatores óbvios, uma respiração mais profunda e lenta, meditação e um exercício para cansar o corpo, alguma coisa assim. Mas existe um decreto, por exemplo, tem o circuito de proteção e quebrantável do Arcanjo Miguel, o círculo de proteção de Maitreya, alguma coisa assim que proteja a pessoa? Sim, esse aí é, eu falei de fatores novos, porque nós somos místicos, esotéricos, então vamos voltar a nossa linha, né, de batalha de frente. Obviamente, a gente tem que fazer o círculo de proteção, é o Belilin, invocar o São Miguel, porque aí a gente não tem ataques de obsessores, magia negra, pandemia, rio de neural do medo, da consciência pecada nessa morte. Eu falei do outro lado que nós espirituais já deveríamos estar fazendo tudo isso, né, então eu falei assim, vamos pegar um outro caminho onde as pessoas talvez não estão sabendo, óbvio, mas é, com certeza, invocar o São Miguel, o Raio Azul, antes de dormir, é o Belilin, o círculo de proteção, invocar a proteção, fazer limpezas, né, na casa, porque senão não dá, porque essa frequência, já tem muitas frequências, né, do medo aumentou na Terra, antenas rápidas, satélites, então, orgonite, o que a Karen faz, você colocar um orgonite do lado da cama vai ajudar muito os sonhos, os sonhos, você fala, quem dera que todos pudessem, né, de estar a casa ao redor de árvores do sítio, aí aumenta muito a frequência orgônica também, são muitos detalhes. Bacana, e uma vez eu escutei você falar que quanto mais você faz esse decreto do circuito de proteção inquebrantável, mais ele se torna maior e maior e maior, chega uma hora que você está mega blaster blindado e nada vai chegar, quando chegar até uma linha de pensamento de alguém que fala, ah, dissipa. É verdade, é verdade. O nome disso é o momento acumulado de luz de um determinado fia de luz ou decreto, ele vai aumentando no grande reservatório do corpo causal de luz lá no El Sol, e aí ele desce por aquele tubo que eu mostrei, da fotografia, e vai se tornando cada dia mais intenso, mais forte, inquebrantável, indestrutivo, corrupitivo, inabalável, invencível, corrupitivo. Tá, e você, porque assim, eu entrevistei um amigo, o Carlos Torá, ele falou que o El Sol, ele fica na décima terceira dimensão de consciência, e que ele teve contato com o El Sol dele, na fisicalidade, dentro de uma gruta, que ele chama de New Roy. Você acredita nisso? Essas experiências de contato com o El Sol, elas são muito fortes, intensas. O Lanelo, que é o amado Lanelo, o fundador da Samus Lighthouse, junto com a Elisabeth, ele fala que se nós víssemos o nosso pai cara a cara, depois fica difícil até viver. Tipo a história do Maitreya lá, porque você viu uma coisa tão elevada que você chega aqui como se estivesse perdido a graça, e ele fez isso. O Lanelo viu o pai dele e ele escreveu um bilhetinho em cima do espelho e falou, estou indo, não fico chateado, daqui a um tempo eu já estou partindo e foi mesmo. Eu creio que isso acontece, tem acontecido, tem muitos mestres indianos, muitos desconhecidos, até nem que se falam, múmias enterradas, e tudo existe nesse mundo. então eu não duvido não que possa ter um ser desse sustentando, porque a Terra está precisando, tipo assim, dá um raio ali, quando ele vê ou eu sou o décimo, a pessoa como se fosse um raio, dá aquela... Até o Thomas que vende as zeolitas disse que teve uma experiência dessa, que ele estava assim, viu um raio em cima dele, ficou eletrizado, então estão havendo experiências fantásticas com uns ou outros que eu não duvido, não ouvi, mas são fortíssimas, a ayahuasca pode fazer isso de uma forma intensa, a meditação, na verdade, a ayahuasca tem um DMT, metilotriptanina, que é a mesma substância que produzimos no sono perfeito, a melatonina, deixando de comer antes, porque você já come janta, daí já é, vai produzir, o IGF-1, que é os hormônios, então a pessoa para produzir esse hormônio tem que ter parado de comer, tem que estar no escuro, no silêncio, era como era a caverna do homem das cavernas, o homem moderno conturbou muito isso, por isso que as pessoas vêm tomando DHEA, melatonina, e cis da ayahuasca para ajustar essas produções da glândula hipófis, que é o que perdemos com a modernidade. Perfeito, e Sanate, o que você consegue nas suas percepções de meditação, porque eu sei que você tem uma visão totalmente diferente de muitas pessoas, porque você está, você fica muito tempo em oração, em conexão, em outras, eu acredito que até em outras dimensões, né, mas nas suas percepções, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Essa pandemia vai demorar? Depois da pandemia o mundo vai ser igual, vai ser diferente? Conta as suas percepções. O mundo mudou, nós já mudamos, vem mudando, essa foi um, digamos assim, um puxão de orelha para a humanidade se aperfeiçoar de uma forma mais acelerada em todos os aspectos, na saúde, no amor com o próximo, na espiritualidade, na meditação, então o mundo não vai ser mais o mesmo como se dê uma forçada. Se vai continuar, depende da humanidade, nenhum, todos os profetas, que eu tenho estudado, pesquisado, dizem que isso depende da humanidade, então não existe uma previsão certa absolutamente, vai mais o mundo, obviamente nós vamos passar, né, isso aí não vai ser o fim agora, a humanidade, mas muito aprendizado nós estamos tendo de uma forma como se tivesse um intensivo, né, e é isso, as pessoas todas, você observa como elas procuraram mais, como entenderam mais, desde a saúde até a espiritualidade, ela deu um salto quântico, infelizmente foi forçado porque eu creio que se não tivesse isso, essa cobrança, talvez tivesse tido outras cobranças que horas, como terremoto, erupção do vulcão, maré-mota, cobrando de uma forma mais severa, isso foi até, por incrível que pareça, uma certa misericórdia, ainda que tenha sido feito pelo mal, de fato foi, nós não podemos aceitar, mas nada por acaso no universo, então a gente sabe que se vazou uma coisa do mal, é porque a humanidade estava já devasada nos tratos do seu corpo físico, na espiritualidade, então data, não existe data certa, imprevisível, agora, eu tenho toda a fé de que nós vamos passar e estamos passando. Perfeito. Nossa, Nath, muito bom falar com você, você quer deixar mais uma boa denda? E antes disso, explica para o pessoal, porque em todos os seus vídeos, você fala, eu sou o que eu sou, On Sati On, explica o que é esse On Sati On. On Tat Sati On, Sanat Kumara, é a mesma coisa que dizer, eu sou o que eu sou, mas na linguagem mais antiga, primórdia, que é o sumeriano, né? Perfeito. O eu sou, esse eu sou que a gente falou, aquela presença do nosso Pai Divino, ou seja, quando você diz isso, ou seja, Deus em mim é, eu sou o Deus manifestado de uma outra forma, mas na forma mais forte e intensa do Fiat da palavra, mais original. Lindo. Outra coisa que eu ia dizer, vocês perguntaram o nome, né, o decreto do tubo de luz, é decreto do fogo violeta e do tubo de luz, pelo mestre Assenso de São Germain, é isso. Então, eu só falei a metade dele, entendeu? Que eu parei, porque ele, 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 ia mais uns, uns minutos. Você parou ele? Não, eu falei o nome, né, decreto do fogo violeta e do tubo de luz, pelo mestre Assenso de São Germain, para as pessoas procurarem na internet. Ah, perfeito, perfeito. E para isso que eu falei, vai achar. Falei, quando eu comecei a fazer ele, o pequeno eu fiz forro, agora o grande eu parei pela metade, tinha um, muito tempo, para falar. Tá bom, então. Sanati, gratidão pela sua presença aqui na TV Galáctica, dá o endereço do seu SoundCloud, eu não sei nem falar, SoundCloud, para o pessoal procurar, porque é interessantíssimo. Eu coloco no descritivo, se casa, que nem aquele dia, Sanati, se quiser também. Se você quiser deixar seus contatos, você tem Instagram, Facebook, fica à vontade. O contato é lá no SoundCloud, é só digitarem lá Sanati Kumara Galaxial. Digitem Sanati Kumara Galaxial junto, e vão entrar em uma sequência, muitos decretos, músicas, tudo pertinente a esse assunto da invocação do Eu Sou, dos diferentes raios e mestres. Olha que interessante, a Ana da Graça está perguntando, você pode indicar algum livro? Sim, sim, posso indicar. Se vocês querem conhecer a vida dos mestres, dos senhores dos sete raios, os senhores dos sete raios, vocês vão entender as encarnações de Elmória, da Mestra Nada, de São Germain, de Lário, então, todos esses, os sete raios dos mestres. E o livro de decretos que tem todos os decretos, é o livro de decretos da Sam's Lighthouse, que ela vai ter um livro grosso, assim, com todos os decretos. Eu indico esse aqui também, Rituais de Arrascã, de Elmore. Lindo. Olha, vou botar aqui, porque a pessoa pediu a indicação. Ela pode digitar, né, ela grava, dá um pausa aí no vídeo. como é que chama esse livro? Oração? Meditações e decretos dinâmicos. Tá pegando, não? Tá, tá pegando. Baixa na internet, esse ou tem que comprar? Tem, tem, tem não, é completo não, inteiro assim, não tem não, mas tem alguma coisa dele, sim, na internet. Já colocaram, até muito. Tá, e compra qualquer livraria? Em livrarias não tem não, é na Sam's Lighthouse. Sam's Lighthouse, é só entrar no site e o pessoal compra. www.tsl.org 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 Sanat, gratidão, sempre aprendendo com você e espero que eu volto mais aqui na TV Galáctica, tá bom? Eu também aprendo. Beijo de muito, gratidão por você poder vir hoje. Obrigado, Sanat, obrigado pessoal. Beijo, tchau. Gratidão, tchau.